Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PAG, os problemas que estão ocorrendo nestes últimos dias com o cartão, com o aplicativo do PAG e as reclamações grandiosas dentro do nosso canal e também algumas notas que o PAG vem dando nas redes sociais e é sobre este assunto que iremos tentar aqui no canal hoje Gente, desde quinta-feira, dia 25 de abril de 2019, logicamente estamos tendo muitas reclamações dentro do canal é como sempre, o PAG é o cartão campeão de reclamação dentro do meu canal então eu nunca tive tantas reclamações de um cartão de crédito, uma conta digital quanto a do PAG se vocês pegarem todos os últimos vídeos que eu postei falando bem ou falando dos problemas que ocorrem dentro do PAG chove de pessoas reclamando do PAG eu fiz um vídeo falando dos pontos positivos do PAG nesse último vídeo embaixo desse vídeo apareceu pessoas reclamando do PAG para não parar, quinta-feira às 14h08 porém, às 10h da manhã, eu comecei a receber muita reclamação no YouTube através da comunidade do YouTube, nos nossos vídeos do YouTube em todos e também por e-mail e aí eu fui dar uma olhada no meu aplicativo e por sinal, estava ocorrendo que o pessoal estava comentando que nós não estamos conseguindo acessar o aplicativo do PAG para pagar faturas ou para outras coisas dentro do aplicativo aí eu recebi a seguinte mensagem às 14h08 do dia 25 de abril meu PAG, nossa rede está passando por uma instabilidade avisaremos quando normalizar mas você pode usar normalmente o cartão na função crédito no dia 26, recebo outra mensagem às 10h09 da manhã meu PAG, ainda estamos passando por uma instabilidade mas você pode usar normalmente o cartão na função crédito aguarde para acessar o app e demais serviços aí o que aconteceu? eu fui acessar o aplicativo para testar e deu a seguinte nota notificação PAG nossa rede está passando por uma instabilidade e você não vai conseguir acessar o app no momento avisaremos ao normalizar isso foi um dia atrás, ou seja hoje eu estou gravando o vídeo na sexta-feira e isso ocorreu na quinta-feira e logo mais, o PAG, eu postei essa mensagem na nossa comunidade do YouTube tivemos mais de seis comentários é pouco, porque poucas pessoas acessam a comunidade do YouTube e depois, logo mais, eu acessei a comunidade e postei uma nota que o PAG postou nas suas redes sociais então, essa nota é do PAG estamos com alguns probleminhas na nossa rede, imaginamos que você está com alguma dificuldade neste momento não se preocupe pois já estamos trabalhando para resolver rapidinho mas você pode usar normalmente o seu cartão na função crédito ah, só fale com a gente por meio dos nossos canais de comunicação oficiais eles colocaram em negrito essa mensagem aqui não busque ajuda em grupos ou com outras pessoas, tá? o melhor meio para resolver o que precisa é com a gente avisaremos assim que tudo estiver normalizado também em negrito pedimos desculpas por quaisquer transtornos causados e contamos com a sua compreensão então, essas duas notas eu postei na comunidade do YouTube vocês viram aí na tela do vídeo o que eu postei para vocês aí em nossas redes sociais então, hoje, agora é 22.59 que eu estou gravando o vídeo entrou normalmente, tá? entrou normalmente o meu aplicativo do PAG então, eu estou aqui dentro do aplicativo do PAG normalmente estou acessando aqui a fatura eu estou vendo aqui a opção de transferência entre PAG e outros produtos mais do PAG o aplicativo entrou normalmente hoje, então, é sexta-feira dia 26 às 22.59 mas eu queria fazer uma ressalva para vocês referente ao cartão PAG por que que hoje as redes sociais ela é muito forte? porque praticamente os bancos digitais eles não têm muito custo com televisão com mídias caras então, eles vão muito em plataformas digitais tá? pois bem o PAG, ele menciona na mensagem que não é para procurar grupos ou outras comunidades a não ser a oficial deles está corretíssimo, tá? eu também concordo exatamente com o PAG cuidado com grupos de WhatsApp grupo de Facebook grupos de Instagram e outros grupos que existem por aí tá? mas a comunidade do YouTube ela é fortíssima e os agentes digitais influenciadores digitais são também considerados muito fortes pelas redes sociais tá? então, quando um inscrito do canal ele procura o nosso canal para reclamar do aplicativo do PAG você pode ter certeza que na rede social oficial do PAG jamais vai entrar qualquer vídeo qualquer comentário referente a isso que aconteceu então, vocês podem ter certeza que eles não vão criar uma imagem de algum YouTuber ou deles mesmos na tela do vídeo informando que estão com problemas no aplicativo como ocorreu essa imensa quantidade de problemas durante dois dias quinta e sexta-feira praticamente né? e agora às 11 horas da noite voltou a funcionar às 22h59 voltou a funcionar o aplicativo no meu caso eu estou entrando agora certo? pois bem então, quando fala não procure outras comunidades de novo eu concordo com isso porque grupos de Facebook e grupos do WhatsApp tem muito a picareta que querem pegar as suas informações e dar golpe como vem ocorrendo quando a pessoa passa o número do cartão quando pedem a senha quando pedem CPF, PAG e tudo vai e por aí vai dentro dessas comunidades aqui no canal do YouTube jamais vai ser pedido qualquer informação no meu caso no meu vídeo qualquer informação de clientes eu não permito isso tá? então vocês podem ver todos os comentários jamais terá CPF número de cartão sempre que eu bloqueio essas pessoas tá? e já mostrei nas lives em algumas redes sociais para vocês também portanto o que eu deixo claro aqui é que quando um inscrito ou as pessoas vem através do nosso canal pedir ajuda é porque no PAG não tem tá? falar com o PAG é dificílimo não tem telefone de contato esses golpes que vem ocorrendo nos cartões das pessoas podem ver embaixo do vídeo eu duvido que não vai aparecer um aqui falando que o cartão foi clonado que o cartão teve compras falam do lendas aparecendo em todos os vídeos praticamente tem algum inscrito comentando relatando no reclame aqui no consumidor.gov e por aí vai referente a imensas reclamações contra esse cartão o que me chama atenção é ver que existe tantas reclamações basta puxar um único vídeo de pessoas reclamando que tá tendo fraude no cartão e eu não vejo o PAG se manifestar você pega as redes sociais deles é só coisa maravilhosa e quando acontece a bucha que tá acontecendo não tem um lá dentro que fala alguma coisa e se um de vocês for procurar o PAG vão falar que é fake news aí eu peço a esses inscritos que tiveram o cartão clonado o fraudulento por aí vai que se manifeste pra que eles vejam que vocês não estão parados né? então é nesse momento que vocês precisam reagir o PAG ele precisa parar com esse processo errado que eles estão fazendo e mostrar pra essas pessoas que teve o cartão clonado fraudulento ou coisa parecida e resolva de uma vez por todas não dá mais pra continuar é todo dia aqui no canal pessoas reclamando que o cartão nem chegou o cartão nem chegou e quando foi entrar no aplicativo tem compra feita então você pega essas pessoas que no PAG deve ter milhares de reclamação lá é só olhar no site que você vai ver tantas reclamações do cartão e lógico aquelas pessoas que não tem eu também não tive problema eu não tenho problema com o PAG de jeito nenhum eu não tive compra feita meu cartão tá bloqueado eu mantenho bloqueado mas quando eu faço compra eu desbloqueio e uso novamente então essas pessoas que tem o cartão clonado fraudulentas compras feitas aí precisa se resolver não dá pra ficar vendo as pessoas vindo aqui faz mais de um mês dois meses eu tento falar com o PAG eu não consigo o PAG não resolve o meu problema então temos que resolver esse problema tá certo? então se você teve algum problema com o PAG aí queira fazer os seus comentários embaixo do vídeo pra que o PAG veja o que está acontecendo tá certo? este foi o vídeo de hoje referente o segundo do dia 27 do 4 de 2019 o próximo agora é às 19h30 terceiro vídeo do dia este foi o vídeo de hoje referente ao PAG no quadro segurança da informação vamos para os abraços então Christian Gregório um grande abraço meu amigo Emiviana um grande abraço Clay Medeiros um grande abraço meu amigo Everton Vital um grande abraço pra você também Vanderjão Souza um abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço